Tá bom! Não é isso aí? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Mais de vinte e quatro horas, meu dedoé! Uma mãe de família sem tomador. E aí? O TFD é quatro reais de pouco por quilômetro. Cinquenta e cinquenta quilômetros. E não tá salvador? Véia do Ciclo. Dá setenta e poucos reais. Mais setenta e poucos um paciente. Na gestão anterior, dava a casa, dava a casa, e o transporte e o dinheiro aos pacientes, pra quem pudesse ser alimentado. O que não pode ficar, o que está, o que não pode acontecer, o que está acontecendo. Isso é humilhante! Isso é humilhante, dedoé! A pessoa daqui é desumano. e pra Salvador, e não ter um direito, e não ter direito a uma causada. Onde o dinheiro é deles! São graças a... no TFD, tratamento fora do município. E não tem direito? Tomar um banho! Tomar um banho! É muito desumano! É muito desumano! É muito desumano! Mano é... comunidade do Sobrinho, barbou o vereador Dono Chaves, né? Buraco lá... Mas vamos matar barro não, viu, Chaves? Não matar barro não! Agora ele não é que ir pro hospital... ao Secófio e Dedé. Estão tirando mesmo que ele assolta e botando barro. Não é verdade? Não é verdade? Hein? Eu quero saber... quanto é vereador aí? O gestor vai dizer... A responsabilidade é minha. Temos de cobrado do governador? Temos. Mas ele mandou... Com a falta aí... Ele tá tirando! Ele tinha que conservar... Não tirar! Não tirar! Não tirar! Por santa paciência, rapaz! A gente tem que votar... Quem achar que deve votar? Não tô aqui pra defender o governador, não! Não tô aqui pra defender o governador, não! Quem achar que deve se defender? Né? Agora, a realidade é sair! Governador... Governador... Governador federal mandou... O recurso pra construir o PSF do... Do... Do Romão! Quem fechou o PSF do Romão... O prefeito achou que tava ruim... Deixou lá e não construiu o punho e nada! E aí? Em agosto de 2018... Três anos! Vai pra três anos agora em agosto! É isso, chato? Vai pra três anos! O dinheiro... O dinheiro... Que vem... O empreendedor... Tomeu! É pra realmente investir! Se tá bem com a saúde... É pra investir na saúde! Inspirador tem quase um ano... Foi licitado agora! Mas deve passar mais de dois meses... Três meses... Pra entregar! Deve fazer bem entregar! Que não vai entregar de última hora! Né? Não vai entregar de última hora! Entendeu? Os testes... Os testes... Que era pra ser hoje... De duas da manhã! Hein? Só pode levar os testes... Só pode levar... Levar os testes... Ah! Que não tem um no município! Pode levar! Ah! 0800... Ah! Pega o carro do governo do exército... Que pega com o dedo do Covid aí... Pega o trator dele... Que é para o dedo do Covid aí... Pega os testes... E a parte! E leva! Vamos lá! Vamos lá! Ah! E se o carro não for... Os testes não vai... Mas vai mudar para a quinta-feira... Viva! Isso aqui não fazia não!